Como não é? Hoje desperté dentro do mar Não pude encontrar a forma de volver ao caminhar Não quero mudar o mundo já Por mais que me entende sempre seguirá girando igual Se cada vez me vuelvo mais inconsciente Se cada invierno se congela minha piel Porque tento detener o tempo cada vez que estás cá Quisiera volar ao mais além E ver se esconde os que não aguantaram mais Não quero aprender como olvidar Perder esse medo enfermo A nadar, a avançar A soñar despierta e não estar atenta Que amanhã o mundo se pode acabar Se cada vez me vuelvo mais inconsciente Se cada invierno se congela minha piel Porque tento detener o tempo cada vez que estás cá Se olvida sempre os assuntos pendientes Seandy Se cada vez, eu vou começar a ver Se cada vez me consta Porque eu sinto Que nunca ha sido certo Porque eu sinto Se inscreva no canal Se inscreva no canal